O xarabacá, minha glória, glória, meu Deus, mais um dia vivo, cara! E de novo aqui, né? O TBT, TBT de hoje, que não pode, não pode ser postado, porque senão dá os bricotico. E aí, rapaziada? Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora que você tá vendo essa bagaça, mas espero que você esteja muito, mas muito bem aí, começando mais um vídeo de loja, dia 27 de outubro, mas antes de mostrar a loja, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, maluco! Tá todo mundo no palanque, deixa o teu like gostosinho, o like é grátis, valoriza o trabalho do recordista aqui, já me siga também no meu Instagram, link aqui na descrição. Então, let's go! Esqueça tudo, família! Arrasta pra cima, que o pai tá online! Ava! É aquela banda Ava? Rambora! Tintingador! Oi, skinlish! Tintingador! É o Tiringa? Olha, safado! É o Tiringa! Tiringa! O cara mandou o Tiringa, velho! Antes de tudo, cara, vem aqui, usa o meu código, espantalho, clica em aceitar, fortalece o trabalho! Olha, pacotão, submundo digital, são 6 itens por 1.900 bucks, tá barato, maluco! Barato! Aqui é Ava, Ava aí, a bonequinha Ava, tem o primeiro e o segundo estilo dela, ó! Meu Deus do céu! Vou falar nada, né? Falar nada! Tá aí, ó! Usa o gesto, prepare-se para alterar entre os estilos da Ava, tá aí o gesto, a versão... O cara, o coraçãozinho dela é... É tudo... É do... Fugiu no nome daquela desgraça lá daquele jogo! Bastões da Ava, os bastãozinhos, ó! Envelopamento, xadrez, tela de carregamento, tela de carregamento, as duas versões... E temos um gesto que ela se transforma num lobisomem! Ó a cabeçura, né? A Ava que cheirou vinagre, né? Tá aí, então! Ava, os bastões, envelopamento... Temos aqui o gesto, o passinho monstruoso! Deixa eu ver... Deixa que vai pegar direto autorais! Pacotão silencioso, quatro itens, 1500 silenciosa, ferramenta de coleta, envelopamento... Tá difícil! Tá difícil! Lembrei, a mochila dela tá parecendo um Minecraft! Lembrei! Desgraça! Guarda da moita, golpeadoras, abstractos... Tractos, baractos... E a picareta, envelopamento... Voltou também a caçadora do frio... Especialista em sobrevivência... Temos dois gestos, uma picareta... Temporada 8... Isso aqui deve ser picareta velha, tá ligado, maluco? Caveira demoníaca, não lembro, mano! Tem uma música, permanece aqui o pacotão Ash Williams... Adão Negro, Pepino, a Summer, Maury... As skins zumbi, vambora! Ahn... O pacotão Punk morreu... Nada! E esse pacotão, os 25 levels... E o clube pornei! Que já foi vazado, inclusive esse clube vai ser uma bosta! Então é isso aí, né, rapaziada? Vídeo no dia 27 de outubro, dando destaque para o pacotão Submundo Digital... E esse gesto aqui que eu não posso colocar, porque senão dá direito atrás... Se gostou, se inscreva no canal... BAM! Deixe teu like... Já comenta também a sua nota... E se você vai adquirir algum item da loja... Mais uma vez, use o meu code ESPANTALHO... Naquele modelinho, naquele SPICLES... Então é isso, vou ficar por aqui... Um abraço... Se cuidem... Fiquem com Deus... Que amanhã eu vou colar num rolê muito louco... Fuii... Fuii...